Vou pedir a atenção de vocês para a mudança que se torna obrigatória a partir do ano de 2023. Já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam essa informação. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer ao carinho que eu tenho recebido aqui nos comentários desse canal e pedir para você já participar, deixando o seu like, o seu joinha da confiança, deixando também o seu comentário com a sua dúvida, a sua sugestão, para que eu possa ter a oportunidade de voltar em outros vídeos para tentar ajudar você. Espero de coração que eu esteja ajudando. Se já ajudei, compartilhe para ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, já aproveita essa oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. vídeos é de graça. Você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias, onde eu estiver. Eu estou viajando agora, mas estou atualizando vocês e peço que vocês, portanto, aproveitem essa oportunidade de ficarem informados, seguindo aqui o meu trabalho. Gratidão a todos os mais de 1 milhão e 30 mil inscritos agora em janeiro de 2023. Então vamos lá. Olha, eu estou falando aqui de uma medida que consta na portaria de número 1010 de 2021, que foi prorrogada pela portaria 34 de 2022. Foi dado um tempo para que todos pudessem se atualizar. E essa implementação, ela começou em janeiro do ano passado. E agora é obrigatória. Vou pedir para vocês já compartilharem aí. Estou falando dos dados a respeito da atividade exercida com agentes nocivos, a exposição, intensidade e concentração e exames médicos clínicos, além de informações referentes à organização dos mesmos. Me acompanha e no finalzinho desse vídeo vou dar uma dica de ouro para vocês, tá? Então vamos lá. Vou começar. As pessoas acham que é só as atividades urbanas? Não. Também as atividades rurais. Preste atenção. O presidente da Federação Agropecuária Agrícola do Estado de Santa Catarina e também o presidente da Confederação de Agricultura e Agropecuária do Brasil. Eles explicam que os empregadores rurais devem atualizar-se ao programa de gestão de riscos previsto no item 31.3 da norma regulamentadora NR nº 31. E os laudos de segurança do trabalho também, da atividade rural. De acordo com especialistas, boa parte das informações a serem preenchidas, agora no E-Social, constam nesse documento. Segundo informações, os empregadores rurais também devem fazer o preenchimento dos exames médicos ocupacionais, pois na hora de cadastrar o novo trabalhador, agora pela internet, a grande novidade, no E-Social, é preciso ter em mãos as informações que constam no Atestado de Saúde Ocupacional, ASO. Além dos dados dos exames complementares realizados, então mesmo o trabalhador rural tem que fazer exame admissional, de ocupação. Também é importante verificar se a clínica que você contratou, você é empresário, se o profissional que prepara o programa de gerenciamento de riscos do trabalho rural e o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então o laudo técnico de condições ambientais do trabalho não é só para empresas da cidade, não é só para indústria, mas é também da atividade rural. E tem, se ele tem experiência esse profissional com a plataforma do E-Social. Então a partir de agora digital, quando você for contratar o profissional tem que saber, se sabe mexer com o E-Social e está aí no caso atento aos requisitos, a tudo que se pede e aos anuantes da elaboração de tais documentos. Então vamos lá, do que eu estou falando aqui? Obrigação, atualização do PPP eletrônico. O PPP, que é o documento que você usa para provar que você trabalhou com algo que faz maior saúde, deve ser atualizado somente quando houver alterações lá no laudo técnico, portanto, só quando há alterações no laudo é que você vai fazer essa atualização no laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então, se não tiver alteração no laudo, não tem que atualizar, tá? Então, no caso, o PPP só é atualizado se houver alteração do laudo técnico, que implica em mudança nas informações já lançadas anteriormente, não havendo qualquer obrigação de atualização todos os anos. Quais são essas mudanças? Olha, o LTCAT não possui prazo de validade e deve ser atualizado apenas quando ocorrer alterações no ambiente de trabalho, tais como mudanças do desenho, do layout de trabalho, substituição de máquinas ou equipamentos, adoção de alterações de tecnologias de proteção de todos, proteção coletiva, ou quando o risco alcançar níveis de ação previstos na NR, norma regulamentadora número 9. Então, vamos lá. Até 31 de dezembro do ano passado, o empregador rural poderia testar e se formalizar com esse módulo do E-Social, ou seja, levar essas informações pra internet sem qualquer risco de aplicação de multa ou, no caso, de incorreções. Acontece que depois de 31 de dezembro de 2022, ou seja, agora, a partir de janeiro desse ano, haverá multa em caso de não envio ou envio incorreto desses eventos de monitoramento de saúde do trabalhador e condições ambientais de trabalho e agentes nocivos. Então, o perfil profissiográfico previdenciário PPP eletrônico é um documento, um histórico de trabalho, de labor aí do trabalhador, com registros ambientais e resultados de monitoramento biológico para demonstrar a exposição desse funcionário a agentes nocivos, tornou-se obrigatório desde janeiro de 2004, abrangendo as atividades envolvidas pelo trabalhador conforme determinado pela lei 8.213 de 1991, que é a lei do INSS. Então, o formulário disponibilizado pelo INSS, ele era preenchido em papel. Agora, as informações a serem prestadas, a Previdência Social, devem ser incorporadas lá na internet, no E-Social, para permitir o registro eletrônico do PPP. Então, você consegue, a dica de ouro, para você que quer o seu perfil profissiográfico previdenciário, eletrônico, ele começa a ser obrigatório agora em 2023, já houve um tempo para as empresas urbanas e também agora rurais se adequarem, esse tempo já acabou. Agora, se você entrar lá no meu INSS, se você não trabalha com algo que faz mal à saúde, ou se você trabalha, todos vão ter acesso. Só que se eu, por exemplo, não trabalho com algo que faz mal à saúde, eu entrar lá, o meu PPP vai estar em branco, ou falando que eu não tenho nada. Agora, se eu trabalho com algo que faz mal à saúde, o meu empregador, ele é obrigado, foi obrigado a constar aquelas informações para eu ter na palma da minha mão, no aplicativo de celular, no meu INSS. A dica de ouro é, se você ainda quiser usar aquele de papel, ele ainda vale. E se você quiser ir lá na empresa, no Recursos Humanos, no RH, e pedir em papel, você pode, tem validade. Se você quiser ir lá no escritório que presta serviços e laudos técnicos médicos para a sua empresa, também pode pedir o de papel, continua valendo. Então, compartilhe a implantação do perfil profissiográfico PPP em meio eletrônico, passará a ser obrigatório a partir de janeiro de 2023. A medida já vinha sendo implementada desde 2021 e agora é obrigatória. Vai facilitar muito a sua vida. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Quer que eu fale quais as atividades que você pode aposentar mais cedo, e também com menos tempo de contribuição dentro do INSS, são atividades especiais que fazem mal à saúde. Já deixo um comentário aqui que eu volto em outras oportunidades, falando sobre a aposentadoria especial do INSS nesse ano. Eu quero agradecer a presença de todos que me acompanham todos os dias, deixar aqui um forte abraço. que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações, e não esqueça de compartilhar os vídeos aqui do canal, para que eu possa levar informações para outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho